O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cumpriu a agenda em Teresina. O gestor visitou a nova maternidade Dona Evangelina Rosa e também as obras de modernização do metrô da capital. A nossa equipe acompanhou de perto toda a movimentação. A agenda do ministro na capital iniciou com uma visita técnica à nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Inaugurada em julho do ano passado, a unidade completa um ano de atividade e é referência em atendimento a gestantes e bebês de alto risco. Alexandre Padilha já esteve à frente de diversas áreas relacionadas à saúde pública, com longa atuação no Sistema Único de Saúde e foi responsável pela criação do programa Mais Médicos. Eu fiz questão de vir visitar a maternidade aqui. Eu estou ao longo do dia no Piauí com foco em acompanhar obras que já estão em execução do governo federal na parceria do presidente e do governador Rafael. Nós vamos acompanhar, fazer uma visita à obra do metrô, à duplicação do metrô. São mais de 300 milhões de reais de investimentos dessa parceria presidente Lula e governador Rafael Fonteles. Uma parceria que está sendo muito importante já para a Terezina. Fizemos já a inauguração da estrada que liga a Terezina a da Merval Longo, uma saída importante para a cidade de Terezina. E é essa maternidade que faz parte dessa parceria. Eu fiz questão de poder visitar, encaixar na agenda, porque é uma obra que eu sei do desejo, acompanho o desejo, o início do projeto. A visita foi acompanhada pelo secretário estadual da Saúde, Antônio Luiz, o deputado Merlonco Solano e a senadora Jussara Lima, dentre outras autoridades. Realmente foi realizada essa construção da maior maternidade pública do Brasil e mostrando uma referência do Brasil. Já vieram aqui no Piauí vários secretários de saúde do Brasil, o CONAS já viram aqui, mostrando que realmente é possível que a gente tenha serviço público de qualidade no Brasil em relação à saúde. Isso é muito importante porque com certeza ele vai nos ajudar mais ainda, carregando mais recursos para o nosso estado. E com relação ao metrô, a importância da gente ter um metrô que vai facilitar a vida dos terezinenses. Aí sim, ele poderá transportar em alta velocidade grandes contingentes de passageiros. Porque quando tem apenas uma linha, como é o caso de hoje, ele fica limitado ao tráfego no único sentido. Ainda durante a tarde, o chefe da articulação política do governo visitou as obras de modernização do metrô. Ao lado de Wilson Martins, diretor-presidente da Companhia Ferroviária. A segunda etapa do projeto, orçada em 390 milhões de reais, devem aumentar o número de passageiros atendidos diariamente, passando de 4 mil para 12 mil passageiros. Transformar a Terezinha. Imagina ter um metrô. Hoje, 4 mil pessoas usam esse equipamento de transporte de trem Terezinha, o metrô. Vai sair de 4 mil para 48 mil pessoas. Os trens mais ágeis, velocidade maior, com mais dignidade. É a transformação de Terezinha. É uma transformação de Terezinha que Terezinha merece, porque o Piauí já está num novo momento. O ministro também tratou de política e disse estar confiante da vitória de Fábio Novo, candidato do PT à Prefeitura de Terezinha. Afirmou que a cidade só tem a ganhar com a parceria entre os governos federal, estadual e nessa projeção na esfera municipal. Apontou ainda que o Partido dos Trabalhadores deve crescer consideravelmente em todas as capitais do Brasil no pleito deste ano. Um desempenho muito positivo. Hoje o PT não governa nenhuma capital no Brasil. Tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar a eleição aqui em Terezinha. Tenho certeza absoluta que o povo de Terezinha não vai perder a oportunidade de ter pela primeira vez na sua história um alinhamento entre o presidente Lula, governador Rafael Fonteles e o prefeito da cidade, Fábio Novo. O que pode aproveitar de atração de investimentos com isso. Eu estava falando, a parceria Lula e Rafael Fonteles, nesse ano e meio, já fez coisas importantes para a Terezinha, como a própria maternidade, a duplicação da saída sul de Terezinha, de Terezinha para Demerval Lobão, o rebaixamento, também uma obra importante de infraestrutura e pode fazer muito mais.